Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, se você não me conhece ainda, está chegando pela primeira vez aqui no canal. Prazer, sou André Pontes, sou do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre previsões, previsões trazidas aí pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo, que vocês conhecem aqui do canal. Mas antes eu quero fazer aquele convite que faço pra vocês todos os dias aqui nos nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui e ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like e o seu joinha. Pois bem, como eu falei, vamos acompanhar previsões aí trazidas pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo, que vocês sempre acompanham aqui no canal, tudo que ela fala, as previsões, informações do mundo espiritual e ela acerta praticamente tudo que fala, né gente? Então vamos acompanhar aí as informações trazidas pela Tânia Macedo, roda aí. O que aconteceu em Manaus, a gente conversou, não foi? Eu fiz essa previsão. Foi, a gente até postou no canal. Você postou e assim, a gente vai vendo as coisas acontecendo, as coisas se materializando e a gente fica pensando assim, poxa, eu peço, entendeu, encarecidamente a todos vocês que estão aí, que participam, que vão ver depois essa live e alerte, né? Outra coisa que eu falei também, que eu fiquei há muito tempo, não foi agora, eu falei sobre as crianças. Você lembra que eu falei? Eu digo, André, estou vendo crianças, pelo amor de Deus, não pode abrir escola, porque eu estou vendo uma grande quantidade de crianças sendo infectadas, né? Ou pelo vírus que já está, ou a nova cepa, entendeu? E vai vir mais ainda, não é uma cepa nem duas só, né? E uma coisa boa que eu vi foi o Brasil, o Brasil, os cientistas brasileiros estão tendo grande reconhecimento. André, você não imagina como essas grandes mentes estão sendo orientadas pela espiritualidade. É lindo de ver, é lindo de presenciar essa união, a espiritualidade com esses anjos da terra que são os médicos, né? Então, todas as nossas parabéns a eles e a espiritualidade que juntamente com eles estão fazendo com que avance a vacina, para que melhore, para que a gente possa ter uma condição ou um remédio. Mas eu ainda vejo, André, algo que já existe, acho que eu falei isso antes também, está faltando um detalhe para que essa vacina seja perfeita. Coisas que já, inclusive ela já está no mercado, eu não sei te dizer assim, ao certo, com muitos detalhes, né? Mas eu sei que é uma coisa que vai, a ciência, a ciência brasileira nunca foi tão bem vista como está sendo, que é o contrário da política, né? Que daqui a pouco a gente vai falar. Mas, cientificamente, os brasileiros, pessoas dignas que querem a saúde, que querem a... que tudo se resolva, assim, aquela coisa do dar e troca, né? Então, esses são os nossos verdadeiros presidentes e heróis do Brasil. Entendi. E eu vejo assim, André, não é só isso da pandemia, eu tenho que falar juntamente com o clima, porque é o que também vai vir. Tanto sofrimento, eu falei na outra live, ainda tem o clima que vai ficar, entendeu? Vai trazer muita coisa. E eu não vejo coisa pouca, não, viu, André? Eu vejo grande... Vai entrar agora as águas de março, né? Eu trabalho com energia, trabalho com algo de numerologia cabalística, e a gente prevê uma grande acontecimento com as águas, né? Eu não sei se vai ser agora com as chuvas, eu não sei. Muita coisa acontecendo em determinados locais, né? A respeito disso. Mas, voltando para a pandemia, é aquela coisa. Ou a gente toma uma posição de se cuidar, realmente. Porque o que vai vir não vai ser uma coisa fácil de... A vacina vai ter que estar sempre em andamento para poder ficar melhor para a nova cepa. Sim. Então, vai piorando, esse vírus vai piorando e a vacina tem que ser melhorada. Vai ser melhorada. Mas, com isso, também tem um avanço, né? O avanço da medicina, que está perfeita. Tem anjos na cabeça dessas pessoas. E eu acredito muito na vacina. Tomem a vacina. Tomem. Não fiquem alienados em não tomar a vacina e não usar máscara. Porque você tem que pensar em você, pensar no outro, no seu vizinho, na sua cidade, no seu planeta, por um todo. Então, não vai ser fácil. Eu queria muito estar aqui dizendo coisas maravilhosas. Eu ainda relutei. Poxa, como é que eu vou de novo fazer? Entendeu? Falar uma coisa que não é agradável. Mas, ao mesmo tempo, achei até bom falar. Porque, do jeito que eu estou vendo aí, o pessoal se arrumando e fazendo festa, né, André? Falta de aviso não foi. Infelizmente, André, é aquilo. Falta crédito para quem trabalha na espiritualidade. Nós somos os loucos. Nós somos os alienígenas. Nós somos fora do tempo. Não é. Não é. Graças a nós. Graças ao pessoal do seu canal que posta. Graças a todos eles. Aos outros canais também, entendeu? Que eu admiro bastante. Porque eu não tenho tempo para fazer, especialmente, ficar falando sobre isso em um canal, né? Eu até gostaria de ficar falando. Mas, assim, é tanta coisa que, até para a gente mesmo que ver, é uma coisa muito ruim. Não é bom a gente ficar vendo coisas que a gente não vá fazendo boas notícias nem nada. Mas, eu acredito demais na espiritualidade. Em Deus. Porque isso tudo está sendo permitido por Ele. Isso aí, para mim, André, para a minha visão, isso é uma praga. E está tudo tão claro na Bíblia. Está tudo tão claro. Quer dizer, não é que você seja um médium, um paranormal, um vidente, um sensitivo. É para mim. Isso tudo está aí. E as pessoas estão cegas para poder ver que é isso aí mesmo. Lê a Bíblia, vai olhar, vai analisar. E eu acho que a grande cura está na gente também. Se a gente não se curar, se a gente não se cuidar, ela não acaba, né? Então, nós somos responsáveis por Ele. Por esse vírus está aí. É a luta nós com Ele, né? A gente está entendendo. Porque se a gente não sair, a gente não vai transmitir. Vai ficar aquele... Vai acabar. Então, se continua... Eu não sou... Eu estou aqui deixando bem claro que eu não tenho partido. Meu partido maior é Deus e a minha espiritualidade. Respeito todas as espiritualidades. Porque as pessoas... Quando eu falei aqui em relação a determinadas coisas, André, muita gente veio me criticar. Veio fazer juízo de valor. Veio dizer que eu sou esquerdista, que eu sou isso e aquilo. Não. É porque eu sei também da dor do que é não ter o alimento. Mas que eu também sei da dor de famílias inteiras perdendo as familiares, né? Quer dizer, nós estamos numa situação difícil. A gente não tem que se magoar. A gente não tem que ficar assim com o outro. Entendeu? Eu quero que comente, que fale, mas com empatia, né? Porque não sou eu que estou... Não é a minha opinião que está aí. É a opinião da espiritualidade. É uma visão de alerta. Ou a gente se cuida, ou a coisa vai ficar muito pior. Não adianta a vacina, como eu te falei. Não é tudo. Vai chegar a vacina, você lembra? Vai chegar a vacina. Apesar da vacina, eu não estou vendo a coisa ficando boa. 2021, 2022. Aí vai juntando com política, vai juntando com um monte de coisa. E a gente fica nesse pé de guerra. E outra coisa também que algumas pessoas me perguntaram é que se vai ter efeito colateral. Sim. Em alguns, sim. Grupo muito pequeno. Mas nada que vá, entendeu? Ter alguma agonia. Como tudo é feito colateral, né? Porque tem... Tipo da vacina. Uma própria vacina, entendeu? Mas tomem. Tomem a vacina. Não fiquem nessa de... Ah, não vou tomar. Tome qualquer uma. A que chegar. A que estiver em condição, na sua data, na sua hora, vai tomar. Entendeu? Eu acredito muito na vacina. Acredito porque eles estão sendo orientados por seres de luz. Por isso que eu estou confiando. Entendeu? Entendi. E essas pessoas, assim, no seu ponto de vista, que estão morrendo por causa desse vírus, você acredita que... Porque chegou a hora, elas tinham que partir mesmo, que morrer? Ou você acha que tem um outro motivo? É uma limpeza na Terra? O que você vê a respeito sobre isso, assim, no seu ponto de vista? Eu também acredito que esse vírus, ele não está escolhendo as pessoas. Sim. Ele não está escolhendo. Ele não está escolhendo. A única coisa que pode te deixar mais protegido desse vírus, é aquilo que você sente por dentro. É aquela coisa de você chegar e ter a caridade. Ou olhar para o outro com mais empatia. Porque se você está saindo, você está matando. A conta é essa. Você está saindo, você está contaminando as pessoas. E as pessoas que não têm... Não tem... Não sabe o que tem o vírus. Que não tem sintoma. Entende? Então, como eu já falei, isso veio, André. De uma forma, de uma limpeza, realmente. Mas não tem escolha. Porque fulano, fulano, fulano... Não tem, não tem. Pode ser grandes espíritas, pode ser qualquer um. Porque cada um sabe o que tem por dentro. Eu sei o que eu faço, a minha falha. Eu sei que esse vírus está me melhorando em quê. Em que eu estou progredindo. Eu estou olhando o meu próximo. Eu estou olhando a minha família. É momento de introspecção. De rever seus valores. E você vê o que mais a gente tem. A indignação desse pessoal que está saindo. Mas também eles estão sendo usados pelos obsessores. A gente tem que ter essa compreensão. Tem uma guerra espiritual. E nada que ela varre, André. Ela não escolhe. Ah, porque esse teve que morrer. Deve ter muito da sua espiritualidade. Entendeu? De você se proteger. De você estar sempre alinhado. Com boas energias. Porque se você falha em algum momento. Ele pode chegar para você. Nesse sentido. Então muita gente. Ah, porque esses espíritos vão voltar. Vão reencarnar. E muitos estão indo. E estão ajudando os que estão chegando. Que tem mais consciência. Que tem uma espiritualidade até mais elevada. Que vai ter condição de regenerar. De regenerar esses espíritos que estão chegando. Eu te falei também, André. Que está acontecendo. Já há algum tempo. Não é da agora. Vários hospitais. Aqui na mesma altura dos aviões. Que o avião passa. Está tendo vários hospitais espirituais. Rio de Janeiro tem. Minas Gerais. Principalmente a região sul. Porque a região sul não vai sofrer somente com a pandemia. Não vai sofrer somente com isso. Vai vir muita coisa. Muita balucismo. Muita... Problema climática. E aí a gente vai ter que... Além de tudo isso que a gente está passando. De toda... De comércio fechado. A gente passando fome. A gente morrendo. Ainda vai vir o clima. Ainda tem essa dos abalos sísmicos. Das águas. E que já vem... Já vem sinalizando isso. Já vem sinalizando as coisas. De acontecer coisas. Em relação ao clima. Eu já venho falando há muito tempo. Sei. E você falou desses hospitais espirituais que tem. Qual que seria a função deles? Explicar pra gente. Por que serve? O que é feito nesses hospitais que você diz que existe? No primeiro momento, é da consciência, né? Mais ou menos do que está acontecendo. Que eles não têm a consciência de como desencarnou. Porque, pra mim, que eu acredito, o espírito não morre, né? Você só sai, só deixa esse corpo e continua. Então, eles estão sendo aparados. Estão sendo ainda colocados em câmeras. Câmeras como fosse o hospital, realmente. Porque lá está cheio de... Nesse sentido de câmeras. Pra poder regenerar o etéreo. E fazer um monte de processo nos corpos, né? Quando a gente deixa a linha do que a gente tem, né? Da espiritualidade. Os amparadores. Os mentores que acompanham. Os guardas e tudo. É uma luta. Mas é muito triste, viu, André? Não é pra espiritualidade. Não está sendo fácil também. Sim. Não está sendo fácil. Eles estão se redobrando pra poder amparar essas pessoas. Irmã Dulce também está num lindo trabalho. Na espiritualidade com eles. E outros mentores que já trabalharam aqui. Já fizeram a sua missão. Como Chico Xavier. São gerentes de colônias. Como Irmã Dulce. E é um trabalho mais profundo. Que depois eu falo com vocês. Eu digo que é muito profundo. Tá aí. Então vocês conferiram as informações. As previsões trazidas pela Médio Paranormal. A Tânia Macedo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. O que você achou? Deixa seu comentário. Sua opinião. Que eu quero saber também, hein? Olha só, gente. Quero lembrá-los que daqui a pouquinho tem mais um vídeo aqui no nosso canal. Que eu trago pra vocês. É sobre um outro assunto. Pra você não perder. Só ficar ligado aqui. Se não é inscrito. Se inscreva aqui. Ativa o sininho. Passa aqui embaixo. Dá o seu like. O seu joinha. Pra não perder o nosso próximo vídeo. Que começa já já. Daqui a alguns minutos. Nesse mesmo canal. Nesse mesmo endereço. Quero convidá-los também. A me seguir no Instagram. Se você não segue ainda. Pra gente ficarmos mais próximos. É esse que tá na tela. Arroba André Pontes. Espero vocês por lá. São sempre muito bem-vindos, tá? E também convido vocês. Pra acessarem o site. Colunadatv.com E a curtirem a página do Colunadatv. Nas redes sociais aí. Tá bom, gente? Olha só. Tudo que eu falei. A descrição do vídeo. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. De todos os links. Pra ficar mais fácil pra vocês. Deixei aqui embaixo, tá bom? Fiquem ligados aí no canal. E a gente então se vê daqui a pouquinho. Em mais um vídeo. Aqui nesse mesmo canal. Nesse mesmo endereço. E espero vocês. Até já.